Olá pessoal, aqui quem está falando é o Charlem Estrello, estou aqui hoje para apresentar um penteado clássico e fácil de fazer. Para esse penteado vocês irão utilizar apenas três ferramentas da Taif. A primeira ferramenta que vocês irão precisar é o secador, onde nós iremos utilizar ele em todo o contorno do rosto da Laik, justamente só para aliviar um pouquinho esse frizz, principalmente por conta do cabelo loiro. A segunda ferramenta que vocês irão utilizar é a prancha de frizzar. Essa sim nós iremos utilizá-la em toda a extensão da raiz, evitando somente as pontas. Nós iremos dividir o cabelo da Laik em praticamente três a quatro seções, o que não vai interferir muito, é só para poder facilitar o manuseio da ferramenta. Para utilizar a prancha de frizzar é extremamente importante você utilizar mechas finas, para que a gente consiga aproximar o máximo da raiz e ter um pouco mais de volume e textura. Uma outra etapa extremamente importante é você se preocupar com a elevação que você coloca na mecha. Aqui eu vou utilizar uma uma elevação próxima do ângulo de 90 graus, aqui eu estou utilizando a ferramenta numa temperatura de 190 graus. Como o cabelo da Laik é um cabelo de fino a médio, não há necessidade de você utilizar uma temperatura muito alta. E a nossa terceira ferramenta da Taif é o nosso modelador de diâmetro de 32. Esse nós iremos utilizar nas pontas para criar um leve movimento curvilíneo e iremos utilizar também no topo, para conseguir um pouco mais de curvatura e volume. Onde nós iremos separar as seções, o que é extremamente importante, e dentro da seção você pode preparar de acordo com a necessidade que você precisa para a montagem do penteado. A primeira seção que nós iremos criar é a seção do topo, tá? Isso você que pode definir junto com a cliente essa largura e espessura da mecha. Porém uma divisão básica que vocês podem seguir é seguir o centro da sobrancelha como referência para separar o topo. Aqui nós iremos criar uma altura também de limite até a altura da orelha como referência. A outra seção é a seção da orelha. Nós iremos dividir as duas laterais. Evite de criar muita torção ou colocar pregadeiras que marquem muito o cabelo. O cabelo ele já foi alinhado, principalmente com a chapa de frisar, tá? Toda essa seção da parte de trás nós iremos fazer um rabo de cavalo. Procure colocar um pouco mais alto, não faça um rabo de cavalo muito baixo, que é a partir da altura do rabo de cavalo que você vai fazer acontecer o seu coque em direção à nuca. Aqui eu preparei uma borrachinha com dois grampos. Hoje nós iremos colocar o primeiro grampo. Vamos passar essa borracha em toda a extensão do rabo de cavalo e o último grampinho por trás da borrachinha. Ok? Uma outra dica que eu gosto de dar para você conseguir alinhar essas mechas na parte interna é você pegar o cabinho do pente e passar ele até o encontro da borracha. Dessa forma você consegue alinhar um pouco mais os fios que estão por dentro. Nesse momento agora a gente vai preparar principalmente as pontas da seção do rabo de cavalo e depois nós iremos para o topo para conseguir um pouco mais de volume. Não precisa de ser mechas muito fina, mecha com espessura média. Aqui nós iremos utilizar o modelador Curves de diâmetro de 32, principalmente só nas pontas. Nessa etapa agora nós iremos dar início à montagem do penteado. A primeira etapa que nós iremos prender são essas duas laterais em direção ao rabo de cavalo e sim depois posicionar o enchimento. Não iremos criar nenhum tipo de projeção. Essa lateral ela vai ser uma lateral um pouco mais chapada justamente para a gente conseguir mais destaque para o coque e para o topo. Vamos utilizar uma cera líquida para ajudar a disciplinar um pouquinho mais a mecha e sempre direcionando próximo ao rabo de cavalo. E iremos fixar a mecha com um grampo. Já direcionamos as duas laterais. Aqui eu dei um acabamento escondendo as pontas porque nós iremos posicionar agora o enchimento. O enchimento ele vai, ele tem que ter um alcance da altura do rabo de cavalo em direção ao final da nuca. Próxima etapa, nós iremos pegar agora uma pequena parte desse rabo de cavalo, desfiar ele e utilizar para dar um fundo, um acabamento nesses dois enchimentos. Só para você ter a mesma tonalidade de cabelo. Pode fazer um desfiado mais compactado, até a altura próxima do final do enchimento. Com o que restou do rabo de cavalo agora, nós iremos separar em três sessões. A partir dessas três sessões, nós iremos trabalhar com um elemento chamado elemento de torção. Torção simples, onde nós iremos controlar o sentido de direção. Vamos trabalhar com sentido de torção horário e sentido de torção anti-horário. Então aqui nós já separamos as três sessões do rabo de cavalo, três mechas. Lembrando que vocês ainda irão trabalhar com essa massa de cabelo do topo, que vai ser direcionado também para o coque na parte de trás. Então nós teremos, na verdade, praticamente quatro mechas para trabalhar. Lembrando que cada mechinha dessa que eu separei, eu ainda irei dividir em duas mechas, onde eu vou trabalhar com uma mecha no sentido horário e a outra mecha no sentido anti-horário. Para a construção dessa mecha, eu tenho o costume de aplicar um pouco de spray de brilho. Lembrando que é bem pouco, porque o spray de brilho contém óleo e isso pode atrapalhar um pouco na hora de você projetar e fixar a sua mecha. É extremamente importante você alinhar a mecha, principalmente com o pente, com os dentes mais fininhos e bem mais próximo, deixando ele de forma um pouco mais plana. Essa mecha nós iremos criar a torção para o sentido anti-horário e depois a outra para o sentido horário. Lembrando também que essa torção não é uma torção muito apertada, é uma torção com uma velocidade mais lenta. Ou seja, você pode fazer uma torção mais suave, não precisa de colocar tanta força na hora de torcer a mecha. Criamos aproximadamente duas torções para o sentido anti-horário. O que eu preciso de fazer? Ainda segurando a mecha, eu já posso começar a criar algumas marcações, onde eu quero visualizar um pouco mais de projeção. Sem aplicar spray de fixação, spray de força mais forte. Por enquanto, eu só apliquei o spray de brilho. Próxima etapa. A quantidade de projeção que você vai fazer é de acordo com o que você deseja. Nós iremos dar continuidade com as projeções e sempre utilizando o grampinho. Depois que você já fez a torção e as marcações, agora nós iremos elevar um pouco mais essa projeção. Lembrando de sempre dar uma incentivada à curvatura, para realçar um pouco mais o movimento curvilíneo da torção. Próxima etapa. das três que nós separamos, porém nós não iremos montar ela agora, porque a gente vai aproveitar essa seção, esse espaço do enchimento, para a gente já dar início do topo. Lembrando que o topo ele vai ter o elemento torção que vai sair da frente e vai em direção ao enchimento. Então essa mecha, por enquanto, ela fica reservada. Chegamos então na parte do topo, a gente vai soltar toda essa preparação que foi feita. Próxima etapa, eu vou aplicar um pouco de cera em spray, só para ajudar a disciplinar um pouco mais a mecha. Nós iremos soltar também alguns fiozinhos de contorno, para conseguir criar um leve movimento nas laterais do rosto. Separamos as mechas de contorno. Próxima etapa, essa seção do topo, nós iremos dividir ela ao meio e vamos continuar com a mesma proposta de elemento. Uma mecha com direção para o sentido anti-horário e a outra mecha para o sentido horário. Depois que você marcou as mechas, você começa a deixar essas projeções um pouco mais suave, com um pouco mais de volume. Então já montamos a parte do topo. Lembrando que a mesma mecha que vocês deram o início do topo, ela tem que chegar até o final seguindo o mesmo elemento, torção e respeitando sempre a mesma direção. Chegamos então na nossa última mecha. Lembrando que antes de montar essa última mecha, a gente já montou o topo. E a mesma mecha que você deu início no começo, ela tem que ter a mesma sequência até o final, alcançando o enchimento. Nesse momento nós iremos pegar a mecha, elevar ele no ângulo de 90 graus, criar um movimento curvilhinho em direção ao rosto e a ponta nós iremos direcionar ela para o coque. Música 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 Música